Jogo valendo pela terceira fase da Copa do Brasil. O Vasco recebeu o Goiás em São Januário. Teve até torcedor com máscara para evitar o coronavírus. O Vasco chegou a abrir o placar com cano, mas foi logo anulado por toque de mão do argentino. No finzinho do primeiro tempo, cobrança de falta para dentro da área. A bola é desviada e Fábio Sanches mandou para o gol. Os jogadores do Vasco reclamaram de impedimento. Teve bate-boca e empurra-empurra na frente do árbitro. O juiz validou o gol. No segundo tempo, o Vasco jogou mal e não evitou a derrota. Já nos acréscimos, teve confusão na torcida vascaína. Eles ficaram revoltados com a derrota. Vídeos foram gravados e mostram cenas de pancadaria. Policiais militares foram acionados e dispersaram os brigões. E acabou assim. 1 a 0 Goiás. Os dois times voltam a se enfrentar no dia 18 deste mês em Goiânia. A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás estuda a possibilidade desta partida acontecer com os portões fechados por causa do coronavírus. A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás.